O objetivo maior dessa apresentação é dar uma visão geral sobre programas de afiliados e expor o que a gente faz, o que o Mercado Livre faz em relação a programas de afiliados. É uma palestra rápida, mas bem densa, tem bastante slides, e aproveitando o que a internet permite, quem tiver que sair durante a apresentação, a gente vai disponibilizar, já está inclusive disponível no nosso hot site criado para Campus Pirate, de forma que, inclusive, quem quiser fazer download do PowerPoint que a gente está apresentando aqui, já é possível. Ok? Vamos lá? Primeiro, Léo, volta para mim o slide, por favor, que eu queria comentar rapidamente por que nós estamos aqui, Mercado Livre e Campus Pirate, porque a gente entendeu que o espírito da coisa, o espírito do evento Campus Pirate é muito a nossa cara. É uma galera jovem, cheia de energia, cheia de ideia, muita gente com espírito empreendedor. O Mercado Livre é uma empresa que nasceu da cabeça de um grande empreendedor e dentro do nosso ambiente de trabalho a gente vê no dia a dia, tanto no programa de afiliados como no core business da empresa, que é o site de compra e venda a pessoas com perfil de empreendedores. Ok? Muito bem, vamos lá. Vamos falar da agenda. A gente vai falar um pouco sobre programa de afiliados, otimização de campanhas, rapidamente sobre o Mercado Livre, para quem não conhece, casos de sucesso, dicas e considerações finais. Vamos lá. Primeiro, aproveitando aqui a web 2.0, que ela permite o resumo do que é o conceito de programa de afiliados, segundo a Wikipedia. A pessoa que escreveu sobre programa de afiliados foi bem feliz, mas de outra forma a gente preferiu deixar de uma forma mais gráfica, que uma pessoa, qualquer pessoa, que possui um site ou um blog, ela direciona os seus visitantes para um site de terceiro, que no caso é o detentor do programa de afiliado. Durante a navegação no seu site ou no seu blog, existem alguns níveis de conversões e como resultado desses níveis de conversões, varia de acordo com cada programa de afiliado, existe a remuneração por essa geração de tráfico e resultados. Isso aqui, a gente estava fazendo essa apresentação durante a semana, eu falei, olha, não vamos perder a oportunidade de mostrar o histórico do programa de afiliados, mas também não vamos perder muito tempo. Então, aproveitem, anotem aí, ou acessem o nosso hot site, o PowerPoint está lá, falando um pouquinho de detalhes da história do programa de afiliados. Em resumo, os programas de afiliados se popularizaram em 96, a partir do programa de afiliados da Amazon, foi um sucesso nos Estados Unidos, logo isso se expandiu para o mundo inteiro. Hoje a gente pode falar que os programas de afiliados basicamente trabalham com três tipos de produtos, serviços, que são sites adultos, sites de comércio eletrônico e sites de game online, de gambling, de apostas. Claro que no caso, aqui nós estamos defendendo a bandeira do comércio eletrônico, não só do mercado livre, de toda uma indústria que gira em torno do comércio eletrônico. A ponto de que, como curiosidade, o mercado livre, o programa de afiliados do mercado livre, inclusive, ele não permite que sites adultos sejam afiliados. A gente prefere não misturar a coisa. Assim como sites de jogos também. Muito bem. Conceito, para quem tem aqui um blog, para quem tem um site, para se candidatar, para se colocar numa situação de um potencial site afiliado. Algumas dicas dessas aqui são bastante óbvias, mas dependendo do perfil que a gente tem de afiliado, do blogueiro, às vezes ele é muito jovem, às vezes imaturo, por mais que tenha um site, um conteúdo muito legal, e a gente sempre prefere maitelar esses conceitos, por mais que sejam básicos. Primeiro deles, programe seu site, seu blog, para que ele seja rastreado, indexado pelos buscadores. Muitas vezes a pessoa coloca ali o seu, aquilo que ele é apaixonado, o tema que ele é apaixonado, a realização de um sonho, ele capricha muito no conteúdo, expor sua ideia, dividir o seu conhecimento, só que ele não pensa necessariamente como isso pode ser indexado pelos buscadores e alcançar uma visibilidade fora do comum. Então, a partir do momento em que qualquer pessoa cria um blog, ou um site, ou blogs e sites, a indexação por buscadores é fundamental para que se atinja um nível de visibilidade acima da média. Ou se não, caso contrário, o que acontece? Você pode ter um blog muito bacana, um site muito bacana, só que ele não recebe visitante enquanto uma pessoa, pode ser um colega até, uma pessoa que nem conhece, que está falando sobre o mesmo tema, não necessariamente ela entende bem daquele tema, só que pelo fato dela estar bem indexada, ela se torna uma pessoa formadora de opinião muito mais do que você. Seja original e desenvolva o seu próprio conteúdo. Isso aí é uma regra básica para quem está, quem tem o objetivo de primeiro, ter um blog interessante, ter um site interessante, mas que também seja capaz de atrair o interesse não só das pessoas, claro que é o público-alvo, mas também dos buscadores. Copiar o conteúdo num primeiro momento pode ser muito interessante, só que no médio e no longo prazo acaba que rola uma punição dos buscadores. Mesmo que fale pouco, fale com originalidade. Mensura, impressões e visitas. Nos próximos slides a gente vai falar um pouco sobre mensuração e visita. Mas, como eu falei, o Mercado Livre tem milhares de afiliados de vários perfis e é comum que a gente encontre às vezes as pessoas dedicando 99% do tempo no conteúdo e 1% na análise do que está produzindo. E não é a melhor maneira. Por mais que você esteja começando o seu blog, o seu site, é super interessante você já começar acompanhando a evolução das métricas do seu site. A quantidade de visitas, de visitantes únicos dia, a quantidade de páginas vistas por visitante, a quantidade de tempo gasto por cada visitante teu. Ok, isso é muito legal, tem hora que é chato. É, às vezes é chato trabalhar com métrica. Mas a coisa começa a ficar interessante se de repente você faz uma atualização de um conteúdo legal, aí você percebe que isso reflete na evolução das métricas do seu site. Aí você coloca uma foto bacana, você percebe que aquilo ali, ou fotos bacanas, você percebe que aquilo ali está gerando mais atratividade no seu site. E por aí vai. Então, não só conheça sobre o assunto do seu blog, não só conheça sobre o assunto do seu site, mas conheça também como o teu site reage à medida que você coloca o input de informações ali ou como as pessoas que navegam no seu site estão reagindo à forma com que você trabalha o que você criou. Muito bem. Com base nos dados de audiência, desenvolva sua própria estratégia de marketing e comunicação. Todo mundo que tem um blog e site, de alguma maneira tem um espírito de marketing envolvido. Eu falo isso porque porque se não tivesse espírito de marketing, conceitos básicos de marketing, não estava escrevendo no blog, não estava escrevendo no site, estava escrevendo num diário fechado e tancando dentro da gaveta. Então, ok, todo mundo que produz online, de alguma maneira está interessado em que isso seja visto, seja comentado, seja replicado. Ok? A mesma maneira, a gente tem que explodir isso, expandir isso de uma maneira mais profissional. que é o caso que a gente comenta aqui. Às vezes, num header que você cria, numa foto que você coloca, na maneira com que você se relaciona com outros sites, tudo isso contribui muito para o posicionamento do seu site. não só no resultado de busca, falando muito de CEO, de estratégia de ranqueamento, mas também na comunidade que você está envolvido dentro do conteúdo que você escolheu. Último ponto, além dos espaços publicitários tradicionais, além dos espaços publicitários tradicionais, para quem não sabe, é Super Banner, Showcase, Selo de 120 por 60, que são os espaços que todo grande portal tem quando ele veicula a publicidade, tente inovar. Crie espaços alternativos dentro do teu site para que não seja tão quadrado assim. Fuja um pouco do normal, sempre, claro, que acompanhando o resultado. A gente sabe que os afiliados, por exemplo, da nossa comunidade que inovam, eles têm um resultado muito melhor daquele trabalho quadrado, repetindo, o que um grande portal está fazendo, simplesmente utilizando os formatos mais conhecidos que, por curiosidade, estão no site do IAB. Como essa nossa apresentação está muito para falar também sobre o mercado de monetização de blogs e sites, a gente tomou a liberdade de não só apresentar o programa de afiliados do Mercado Livre, que é o Mercado Sócios, mas também outros afiliados do Brasil. todos esses sites aqui, perdão, todos esses programas de afiliados aqui, de alguma maneira, tem a sua importância nessa indústria de programas de afiliados. A gente já conhece quase todos eles, de forma direta ou de forma indireta, a ponto de trabalhar em parceria com alguns deles. Por isso que a gente falou aqui, afiliados de A a Z, porque tem desde o afilio a usura. A gente vai falar muito do Mercado Sócios. Próximo slide. Para quem pensa em expandir os seus negócios, quem quer rasgar o inglês também, ou quem tem até capacidade de ter um site ranqueado, bem ranqueado não só no Brasil, mas no exterior, para quem busca Brasil afora, termos relacionados ao seu conteúdo, a gente também apresenta aqui alguns programas de afiliados afora do Brasil. O que a gente pode falar aqui com muita propriedade, é, claro que o Google, o eBay, que tem uma parceria estratégica com o Mercado Livre, mas talvez um programa de afiliados que mais tenha feito sucesso no mundo, é o CJ, Commission Junction. A título de curiosidade, o eBay durante seis, sete anos trabalhou com o CJ, sendo parceiro de programas de afiliados, até que o eBay em 2007 lançou o seu próprio programa de afiliados, e aí se tornou independente. Foi uma medida que a gente considera correta, por mais que o CJ faça um trabalho espetacular, eles são benchmark lá fora, é muito interessante você ter o seu próprio programa de afiliados. A gente já tinha previsto isso logo no início da empresa, e por isso que o programa Mercado Sócios tem praticamente a mesma idade que o MercadoLivre.com. Vantagens e desvantagens do mercado de afiliados. Primeiro vamos falar das desvantagens. Nem todo tipo de anúncio é bem aceito para o seu público. Hoje existem várias maneiras de fazer pesquisa online, a gente utiliza muito no dia a dia inclusive uma ferramenta chamada Question Pro e quem tiver interesse em colocar peças publicitárias no seu site até saber como é a repercussão nos seus visitantes, há várias formas de fazer pesquisa inclusive. Então, tomem cuidado, preserve o seu público antes de começar a inserir um programa de afiliados no seu site ou no seu blog. Segundo, negociar exclusividade diminui a receita. Exclusividade é sempre bom, só que tem que pagar caro. Isso aí existe em vários sentidos. No caso de programa de afiliados também. Por que isso? A experiência diz, a gente já viu isso com muitos afiliados nossos, que nunca é interessante você colocar todos os ovos numa cesta só. Falo isso que a princípio pode parecer até contraditório para quem trabalha no mercado livre, veio aqui para falar também do mercado sócios, mas a gente mesmo acha interessante que testem outros programas de afiliados ao mesmo tempo. Primeiro, porque se acontece o teu público em determinado momento não se sentir mais interessado por aquilo que você está colocando ali, a tua receita vai ser zero. Depois, é sempre muito difícil você agradar todo mundo ao mesmo tempo. Por mais que o mercado livre hoje seja um site líder do comércio eletrônico, a verdade é que também não é todo mundo que está querendo comprar toda hora. E a gente entende isso, a gente preserva o nosso afiliado e quando a gente passa dicas de como ser um bom afiliado, a gente não fala só para ele que seja um bom afiliado do mercado sócios, para que ele tenha uma receita interessante e que ganhe junto com a gente sempre. É preferível ganhar pouco, a metade, 75% do que a gente pode gerar sempre, do que 100% durante alguns meses. Como muitas coisas que a gente faz, é sempre estratégia de médio e longo prazo. Risco de negociar com programas pouco sérios. acho que é preciso ser dito isso. Hoje a Web 2.0 também permite que vocês façam pesquisas sobre a seriedade de programas de afiliados, como trabalha, sobre a confiança nas ferramentas, confiança nas métricas, confiança no pagamento, a confiança até no recolhimento de impostos, eu diria, a forma com que muitos afiliados trabalham. Façam sua pesquisa, ok? Vejam um pouco do histórico, conversem com outros afiliados, conversem com os webmasters pra entender o quanto confiável, o quão confiável é um programa de afiliados que você vai adotar no teu site ou blog. Há programas que expõem qualquer tipo de anúncio, tomar cuidado com isso também, porque muitas vezes existem programas de afiliados que eles pagam pelo resultado, mas você não tem controle nenhum daquele espaço publicitário que você está cedendo. E aquilo ali pode, por acaso, desagradar o público que te visita, os teus internautas, ok? Então veja muito o perfil de como funciona e como é a política de exposição dos produtos ali, ok? Principalmente pra quem trabalha com site adulto, não precisa falar muita coisa. Burocracia em pagamentos vindos no exterior. Uma vez que você trabalhe com programas de afiliados do exterior, leiam todo o contrato, façam pequenos testes, até que você se adeque à forma de trabalho deles. Existem de tudo, existe depósito em conta, existe cheque, existe intermediário aos locais que faz o pagamento por conta de um programa de afiliado baseado no exterior. É um ponto importante porque toda vez que você começa um trabalho com um programa de afiliado, você gera uma expectativa de receita. É muito comum isso. A média de afiliados nossa é de 25 anos, então, tem afiliado que começa a trabalhar com o mercado livre, na segunda semana o cara já está com um tênis novo, já está contando com aquele dinheiro. é interessante, é, mercado livre paga mensalmente, então, o impacto no fluxo de caixa de qualquer afiliado não é tão grande, mas há casos de programas de afiliados que tardam em meses para prover a receita do trabalho que você gerou. Então, procure entender bem sobre esse assunto, por favor. E durante a campanha, o programa não informe, clique sua impressão. há programas de afiliados que trabalham como um buraco negro, o Léo costuma falar que está dentro do submarino sem radar e sem telescópio, porque você não sabe muito se você está gerando receita, se você tem como trabalhar, se você tem a possibilidade de melhorar a performance das suas peças publicitárias e por aí vai. Então, métrica nesse mercado para quem está pensando em se profissionalizar é tudo. Falando de coisa boa, custo de implementação mínimo ou zero, no caso do mercado sócios, a implementação do programa de afiliados é gratuita, o que você precisa é de um mínimo conhecimento em HTML e de gerenciamento de um site ou de um blog em geral. Baixo esforço, baixo esforço para quem quer ter o mínimo esforço, a gente tem afiliados que trabalham sábado e domingo, ficam mandando e-mail para a nossa equipe quatro horas da manhã. Mas é interessante que é fácil ao que se propõe instalar dentro do teu site ou do seu blog ferramentas de um programa de afiliados não requer muito esforço para fazer o mínimo necessário. Depois, uma vez que você pega o ritmo de análise, de fazer teste, de gerenciamento de servidores para você oferecer mais variedades para quem navega no seu site e tudo, aí você encontra muita coisa para fazer, sempre vai ter o que fazer. Múltiplos parceiros comerciais, no caso, são poucos os programas de afiliados que exigem exclusividade, então, retoma o que eu falei anteriormente, dá para você dividir aí o seu conteúdo com vários programas e diversificar seus ganhos, diversificar suas receitas. não requer referência para fazer negócios, é um ponto muito importante, hoje, no mercado em geral, para você montar uma parceria, você precisa de um cartão de visita, você precisa de uma empresa montada, você precisa de um histórico, de uma referência, para que o outro parceiro, que é a outra, que é a contraparte, confie em você. No caso do programa de afiliados, ele permite com que qualquer pessoa, dona de um blog, dentro de um site, seja um parceiro do Mercado Livre, seja um parceiro do Google, seja um parceiro de grandes empresas aí, sendo que você não tem um diploma, você não é formado, você não tem curso técnico, a gente tem casos de afiliados aí de 15 anos, 16 anos, e ele é, para a gente, um afiliado assim como um técnico informático formado, que trabalha em uma multinacional, que nas lojas vagas ele tem um blog e ele também é afiliado, então, sem referências no bom sentido, para que você seja um parceiro do Mercado Livre, ok? É uma outra forma de falar que o custo de implementação, a forma de implementação, as barreiras de entrada, um termo interessante, são bem baixos. Seja dono do seu próprio negócio, né? Aqui a gente tem, nessa feira mesmo, vários casos, né, de afiliados, que começaram bem pequenos e que hoje são, vamos falar assim, vários empreendimentos ao mesmo tempo, porque começaram com o trabalho de blog, de sites, em parceria com o Mercado Livre. Vou fazer aqui um comentário que eu acho que é público, né, o próprio Ednei, do site Internei, tem prints aqui do site dele, ele que está gerenciando, inclusive, o Campus Blog, ele foi um dos primeiros afiliados do Mercado Sócio, e até hoje é, ok? O Ednei, ele era uma pessoa que tinha o trabalho dele e nas horas vagas ele mantinha o site Internei, né, e pouco a pouco o site foi gerando receita, foi gerando receita, isso tomou uma proporção que hoje ele tem aí uma renda muito bacana, vamos falar, isso é interessante, ele não gosta de falar, tem sociedades aí, inclusive com a pólvora, enfim, tem várias fontes, várias parcerias, começando com o que era um site de médio porte. Treque inseguro, né, e correto, dependendo da parceria que você escolhe, você consegue confiar e consegue gerenciar o seu próprio negócio, o seu site, o seu blog, baseado nas métricas do site afiliado, né, a gente tem vários casos de parceiros que se baseiam nos dados que a gente fornece para ele montar e reavaliar a estratégia do seu negócio, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho de otimização de campanha, eu vou dividir essa parte aqui um pouco com o Léo. Olá pessoal, boa tarde, espera um pouquinho aqui, muito fio. Então vamos lá, a parte de otimização de campanha que é o meu foco, o foco também aqui da equipe que está com a gente. A coisa mais importante que eu vejo de diferencial do mercado de sócios, o dono do site é você, então, você decide qual o caminho que você vai fazer, o que você vai colocar, o que você não vai colocar. Porém, na hora de aplicar as ferramentas de venda do seu site, pense como se você fosse um usuário, quer dizer, por mais que você seja o dono, no fundo, no fundo a gente sabe aqui que o dono do nosso blog são os nossos usuários, são aquelas pessoas que estão visitando a gente. Já que a gente está falando aqui exclusivamente de como ganhar dinheiro com os blogs, vão pensar e sempre ter a preocupação de pensar com a cabeça dos nossos usuários, certo? Então, como é que começa o processo de otimização de campanha? E eu vou falar isso daqui, melhorou o som? E eu vou falar isso daqui pensando da forma mais abrangente possível qualquer tipo de programa de afiliados e não exclusivamente o mercado de sócios. Tudo começa com as pessoas que visitam o seu site. Então, aí a gente já está partindo do pressuposto que vocês fizeram uma estratégia de sucesso para atrair pessoas para o site de vocês, né? Então, esse tráfego que ele está sendo atraído para o seu site, ele gera impressões e essas impressões elas são a base de todas as análises, de todas as otimizações de campanhas que vocês vão fazer. Tinha uma parceira nossa de negócios que ela falava que impressão era que nem alface. Eu adorava isso. Está lá, vocês não podem desperdiçar. Se aquela impressão foi desperdiçada, ela vai para o lixo. Já era. Então, aprendam como utilizar ao máximo as suas impressões. Análise é a alma do negócio. Eu queria dar um exemplo aqui porque várias vezes a gente encontra dúvidas ou comentários sobre o programa que paga por CPM é melhor do que o que paga por CPC que é melhor do que paga por CPA. E eu queria propor para vocês aqui uma análise para dizer que, na verdade, o melhor programa é o que gera o melhor efetivo CPM. O melhor programa é o que paga mais, gente. CPC, custo por clique. Então, primeira coisa, vocês já estão vendo aqui, né? CPM, custo por mil impressões, CPC, custo por clique, CPA, custo por ação. Custo por ação depende, eu vou estar falando do meu custo por ação, o mercado sócios paga por CPA. Então, eu vou falar aqui por cadastro, ativo e comissão. Mas aqui, nesse exemplo, eu estou comparando três programas, como se fossem os três rodados no mesmo período com as mesmas taxas de CTR. Então, o que é interessante? Eu tenho aqui um modelo que paga por CPM e ele está me gerando um effective CPM de R$2. Senta ali, olhando para cá. Então, o que acontece? Ele me gerou, no total, essa receita de R$200 e, normalmente, eu escutaria o comentário, ah, programa que paga por CPM é melhor. Mas aí, a gente vê aí um outro exemplo da campanha pagando 20 centavos por clique, rodando uma campanha de CPC, gerou o mesmo effective CPM. E aí, em comparação, a gente tem um terceiro exemplo que seria uma campanha por CPA com taxas que são taxas médias que a gente encontra hoje em dia no mercado de sócios. Quer dizer, ele me gera em 100 mil impressões, eu estou sendo irônico aqui, somente 10 cadastros ativos, gera somente R$1.000 de comissões e, com isso, a pessoa gerou R$600 e, portanto, um effective CPM de 6. Então, o objetivo disso é, casando com tudo que a gente estava falando anteriormente de vejam as métricas, analisem, tomem cuidado também com os números, eles escondem muita coisa. Então, dizer que, ah, eu tenho um CPC médio de R$1,00, é ótimo falar que o CPC médio é R$1,00, mas quantas pessoas clicam para gerar esse CPC médio? Porque se a gente tiver aqueles banners de parabéns, você foi o usuário 3.825.000 haver este banho, o seu CTR vai ser próximo de zero. Então, não adianta pagar caro pelo CPC. Sempre tem que analisar o effective CPM, tratar com carinho, cultivar as impressões de vocês. Vou falar aqui por causa da... Oi. A ideia aqui de falar um pouco sobre o Mercado Livre, são só dois slides, é justamente para falar que o nosso programa de afiliados, que é o Mercado Sócios, ele está por trás do Mercado Livre, que é o que gera o conteúdo para o programa de afiliados. Muita gente pensa que o fato do Mercado Livre já ser um site grande, ele não gera tanto interesse para os internados, é muito pelo contrário. Muito bem, para quem não conhece o Mercado Livre, já começa pelo logo ali à direita, a gente já tem 10 anos, o site foi lançado aqui em agosto de 99, é um modelo, é uma plataforma de negócios, dividida em 4 unidades, o Marketplace, que é o site de compra e venda que todo mundo conhece, para comprar e vender seus produtos, a parte de classificados, hoje, classificados de automóveis, imóveis e serviços, a gente também tem uma ferramenta de pagamento online, que é o Mercado Pago, um meio seguro para comprar e vender, que ainda permite parcelamento, e a própria venda tradicional de publicidade, que hoje representa cerca de 5% das nossas receitas. O Mercado Livre é um site que está presente em 12 países, o principal país é o Brasil, representa cerca de 50, 60% das métricas da empresa, depois é seguido pelo México, pela Argentina e outros países menores da região. Aqui, no Brasil, a gente tem cerca de 400 colaboradores, são 350, 340, alocados em dois escritórios em Alphaville, e os demais colaboradores trabalham aqui na Vila Olímpia. Tenho a oportunidade de apresentar alguns colegas de trabalho, a turma que está aqui de amarelo, todos eles trabalham no Mercado Livre, e alguns deles também são da equipe de Mercados Sócios. Eu vou pedir a mão para que levantem a mão quem é do Mercado Sócios, Emerson, Michele, Marcio, isso, Marcio, levanta a mão, Marcio e Samura e Ana Paula. Essa equipe aqui é a equipe que hoje gerencia o programa de afiliados do Mercado Livre, o programa Mercado Sócios. A gente ainda também tem a presença aqui da Andréa Menoli, que está aqui, que trabalha na área de atendimento ao usuário em Alphaville. Vamos falar relacionamento, a gente não pode falar relacionamento em público. Muito bem, vamos lá. sobre o Mercado Livre em Números, vou dar uma pincelada aqui. Agora, no terceiro trimestre de 2009, a gente completou mais de 40 milhões de usuários cadastrados na região. É o décimo maior propriedade no Brasil, fonte Comscore, dados de outubro de 2009. É a quarta maior propriedade na América Latina. na frente da gente tem Yahoo, Microsoft e Google. Cerca de um terço dos internautas brasileiros passam pelo Mercado Livre dentro de um mês. Então, o nosso reach, o nosso alcance é de 33% de acordo com o Comscore. Então, a cada três internautas, um, no mínimo, passa no Mercado Livre por mês. Isso mostra um pouco da nossa atratividade para os usuários de internet no Brasil. É líder no comércio eletrônico e tem mais de duas mil subcategorias. Por que eu dei destaque a esse item de duas mil subcategorias? Por mais que o Mercado Livre hoje tenha como categorias que mais vendem informática, eletrônicos, câmeras digitais, telefonia, celular e acessórdios para veículos, essas são as categorias mais fortes do Mercado Livre, representam mais de 50% das vendas. A gente tem o outro 50% que estão espalhados em mais de duas mil subcategorias, mais de duas mil prateleiras, vamos falar assim. É o que muitas pessoas conhecem como cauda longa, long tail. Isso é interessante a partir do momento que se você tem um blog muito específico, se você tem um site muito específico, certamente o Mercado Livre terá, através de seus milhares de vendedores, produtos relacionados ao seu conteúdo. A gente não vende só commodity, a gente tem muita coisa interessante a ser exposta para o seu público. Então, se aqui tem, de repente, aqui nessa galera que está aqui, se tem alguém com um site, um blog de filatelia, o Mercado Livre tem produto para expor relacionado a isso. Se alguém aqui é apaixonado em pesca e tem um site de pesca no Mato Grosso, o Mercado Livre certamente é o site que mais tem produtos relacionados à pesca na internet, falando de Brasil. Então, a gente tem conteúdo relevante para a grande maioria dos sites e blogs. Mais de 40 mil famílias vivem de renda direta e indireta através de vender no Mercado Livre. Isso são dados, claro, que sempre dos 12 países. e eu falo isso, eu chamo a atenção para isso porque, na verdade, o Mercado Livre hoje é uma ferramenta para democratizar o comércio online e, de certa forma, o programa de afiliados ele também democratiza a maneira de gerar receita com os sites. Mais de 5 milhões de itens anunciados, cerca de 80% dos produtos são novos, 88% dos produtos são preço fixo, não são no formato de leilão. Ou seja, é compra imediata, é comércio eletrônico puro. São 400 buscas por segundo, lógico que isso é uma média e se isso é uma média os momentos de pico esse número é muito maior e um outro item também para falar da grandeza da nossa empresa nós tivemos mais de 21 milhões de itens vendidos em 2008. Ok? o volume negociado atingiu a ordem de 2 bilhões de dólares em 2008. Os números de 2009 se tem algum jornalista por aqui a gente está para apresentar no final de fevereiro. esse é o nosso marketing do mercado livre, hoje a empresa dedica 15% da nossa verba publicitária em marketing offline e 85% em marketing online, lógico, o nosso negócio é baseado na internet e faz mais sentido a gente investir online. dentro das várias áreas que compõem o marketing do mercado livre a menina dos olhos do marketing do mercado livre é o programa de afiliados por quê? justamente porque é estratégico é nosso a gente gerencia a comunidade a gente consegue ter controle de todos os produtos e a rentabilidade também é muito boa. Chama atenção por essa informação aqui que por mais que a gente tenha cerca de um terço da internet brasileira passando pelo mercado livre dentro de 30 dias utilizando a ferramenta da Comscore a gente vê um overlap a gente vê uma sobreposição de pessoas que navegam no mercado livre em blogs de mais de 85% com no blog blogsfera 85% e blogger 60% é isso? Blogger 85% e Wordpress 60% tá, vamos lá perfeito blogger 85% e Wordpress 60% ou seja o público que normalmente navega no mercado livre também ele está muito mais predisposto para navegar em sites relacionados a Web 2.0 a interpretação disso é que quem navega muito em blog em sites de nicho está mais predisposto a fazer a praticar o comércio eletrônico é um usuário mais heavy user é um usuário mais pesado isso mostra também a afinidade que o mercado sócio o mercado o mercado livre tem provavelmente com seus internautas agora vamos falar do programa de afiliados esse aqui é o meu último slide já preparo o Leo aí queria contar um pouquinho da história para vocês do PMS do programa mercado sócio que ele foi lançado em julho junho de 2000 já tem bastante tempo aí que a gente está na estrada trabalhando com o programa de afiliados o site ele foi lançado no momento exatamente que a gente sabia que para dar gaspa dar volume nas vendas do mercado livre não seria só com buscadores não seria só com grandes portais que a gente atingiria os números dos slides anteriores então o conceito que a gente gosta de falar que é o conceito de capilaridade o que é capilaridade? você estar presente em todos os lugares você atingir quase que todo mundo que está online e desde o início a gente percebeu que a capilaridade seria atingida através do programa de afiliados é através dele que a gente conseguiria atingir sites de todos os assuntos pertinentes aos produtos que a gente tem um outro ponto também que justifica a presença do mercado sócios é porque quando a gente fala de mercado livre a gente tem a gente tem muita coisa para se preocupar mas uma das coisas mais importantes que a gente tem é como a gente vai ajudar os nossos vendedores a venderem então se eu sou um vendedor de paintball e anuncio no mercado livre a pergunta que ele se faz é como é que o mercado livre vai gerar demanda vai sair compradores para paintball e através justamente do programa de afiliados que a gente começou a fazer no início da década esse trabalho a gente buscava sites de paintball pegava o contato fale comigo fale conosco normalmente tinha o e-mail do webmaster ali embaixo a gente mandava e-mail apresentava o programa mercado sócios e falava olha teu site é de paintball olha aqui essa url a gente mandava um listado de produtos relacionados a paintball aí a gente falava assim vamos fazer uma parceria a gente fazia banner de paintball claro que isso tem 10 anos a gente trabalha de uma forma muito mais escalável o Léo vai falar sobre ferramentas muito mais inteligentes e mais efetivas hoje em dia do que o trabalho que era feito há 10 anos atrás mas era muito eu queria contar esses detalhes para vocês exatamente como funcionou eu me lembro da gente entrar em contato com o site e falar olha tá bom a gente tem isso para vender vamos fazer banner a gente vai mandar para você você coloca lá o identificador você vai ganhar dinheiro nosso vendedor vai ficar feliz a gente vai ganhar dinheiro com a comissão e a gente repassa para você enfim depois de muito tempo a gente pode falar que na América Latina a gente tem mais de 100 mil sites afiliados acumulados ao longo desses 10 anos e aqui no Brasil há metade disso eu vou passar a bola de novo quando é para a gente dividir boa sorte Léo obrigado então gente como eu tinha falado para vocês forma de pagamento CPA cadastros ativos de 9,50 até 15 reais comissão de venda de 30 até 70% comissões por anúncio quer dizer aquela parte de classificado de 25 a 40% a informação mais bacana eu acho valor pagamento recorde de 60 mil reais no mês por favor agora dar um exemplo aqui e passar mais rápido para depois deixar espaço para pergunta para vocês alguns exemplos de uns afiliados nossos Baixa Aqui Vagalume Clube do Hardware afiliados nossos há um bom tempo pode passar também por favor por causa do tempo estão aqui também alguns testemunhos de uns afiliados nossos destaque para o Gabriel principalmente porque ele é um exemplo de uma pessoa que sabe utilizar muito bem o XML e mais tarde eu vou falar um pouco a fundo sobre o XML pode passar também por favor JMS Goulart que é uma história interessante não é uma uma pessoa que é um programador não era um grande blogueiro ele simplesmente entendeu muito bem é um caso bom de otimização ele entendeu as pessoas que iam até o site dele otimizou os resultados e conseguiu aumentar e aumentar muito o que ele gerava com isso um comentário aqui caso tenha algum jornalista aqui queira saber mais curiosidades casos que a gente acumulou de afiliados ao longo desses 10 anos falem com a gente que é no mínimo curioso para não dizer engraçado vou passar isso aí também por favor estão aqui falando agora das ferramentas que a gente disponibiliza a gente tem até hoje ainda imagens banners em flash quer dizer a possibilidade de você colocar um banner bonitinho específico para um conteúdo dentro do seu site a gente tem uma tecnologia que é o smart edge esse daí é bem interessante hoje em dia a gente pode falar que as melhores práticas de otimização de campanha são ou contextuais ou comportamentais o que é contextual acho que é uma boa parte das pessoas interessadas em relação a programa de afiliados conhece é uma publicidade relacionada ao conteúdo daquela página então se alguém está lendo a página falando sobre o nascimento do filho da Ivete Sangalo ele espera ver anúncios relacionados a bebê carrinho de bebê coisa do gênero uma outra possibilidade é a segmentação relacionada ao comportamento lembrando para vocês no slide anterior que a gente tinha a gente tem aproximadamente 33, 40% de reach de penetração na internet o smart edge ele faz exatamente isso ele ele grava as informações as pesquisas de buscas que foram feitas dentro do mercado livre e exibe essas informações na publicidade ou seja se alguém aqui se interessa por xadrez e viu algo de xadrez no mercado livre mesmo quando ele estiver acessando um site sobre informática mesmo quando ele estiver vendo um site sobre peixes ele vai ver aquela publicidade relacionada ao xadrez então ao invés de ter um foco tão no contexto da página no conteúdo como a gente já tem uma massa crítica grande a gente foca no comportamento de busca nas informações que na verdade são únicas que somente a gente tem além disso também a possibilidade de buscador pode passar então a mecânica básica de como é que é o mercado sócios a pessoa visita o seu site ela se interessa por algum produto ela clica no banner ela clica no resultado de pesquisa ela então quando ela faz esse clique é gravado um cookie na máquina esse cookie dura 30 dias e aí depois com esse cookie ele é responsável por contabilizar qualquer ação que a pessoa faça então se ele foi clicou em uma publicidade sua e dois dias depois ele resolveu fazer a compra terminar o cadastro dele essa comissão vem pra você claro a não ser que ele tenha clicado em alguma outra publicidade aí o cookie é sobrescrito tá gente e aí a parte que eu acho a mais interessante que é que permite de verdade que os blogueiros trabalhem da forma que eles quiserem colocando o conteúdo que interessar a eles e ao público deles a gente tem o xml que é todo o conteúdo do mercado livre então todos aqueles milhões de itens que são anunciados dentro do mercado livre eles estão disponíveis pra todos vocês então cada um pode pegar a parte que lhe interessa do conteúdo do mercado livre e desenvolver ferramenta customizada pro próprio site dele ah mas eu não sou programador eu não faço a mínima ideia como é que eu faço isso nós temos uma equipe de programadores e nós temos algumas ferramentas já prontas tipo plugin de wordpress que vai ajudar você a contextualizar o produto que está sendo anunciado ao post que ele está sendo vinculado por favor então aqui alguns casos de sucesso e de ferramentas a gente tem aqui um post onde a pessoa está falando sobre maquiagem e a pessoa através do xml colocou produtos de maquiagem então quer dizer a gente tem a ferramenta do smart ed que é comportamental e através do xml qualquer um pode fazer algo contextual mas não só um contextual onde você não tem nenhum controle sobre aquilo que está sendo exibido a pessoa consegue fazer algo que seja contextual e definir por exemplo o preço mínimo o preço máximo definir que ela quer trabalhar só com vendedores daquele determinado estado então na verdade é uma possibilidade infinita de customização para que mais uma vez a publicidade não seja uma coisa intrusiva sim um serviço que a pessoa está prestando aos leitores as pessoas que visitam o blog e acessam o conteúdo dela então aqui mais um exemplo o pessoal fez um post sobre um CD novo do Pet Shop Boys a gente não tinha esse produto mas ele conseguiu colocar um monte de outros produtos do Pet Shop Boys depois ele veio passar para a gente comentário de que como isso daí apesar de não ter um CD específico ajudou e fez com que ele gerasse mais venda e aí um outro caso interessante várias vezes as pessoas falam ah mas eu estou falando sobre informática eu estou falando sobre tendência de web não tem produto eu não vou vender Firefox não tem Firefox sendo vendido no mercado livre aí nesse caso ele trabalhou com os produtos mais vendidos e a gente informa isso a gente fala a maior parte das pessoas procuram esse determinado produto e aí a política dele é em caso de dúvidas vai com o que a maioria busca então aqui nesse caso ele falou de Google Wave e está vendendo o celular mas um outro caso interessante os shoppings a gente disponibiliza ferramentas para as pessoas façam shoppings e que eles sejam bem indexados nos buscadores mas principalmente as pessoas desenvolvem os seus próprios shoppings de acordo com aquilo que eles acham mais importante a gente tem um bom caso aqui que é o do Internei desenvolveu esse shopping há muito muito tempo até hoje ele continua no ar gerando resultado para ele outra coisa que ele também fez interessante para a área de classificados tabela de preço de veículos o que ele fez ele entendeu que uma boa parte das pessoas que visitavam o site dele vinham procurando exatamente isso informação de preço médio então ele através da análise dos resultados que vinham de busca natural desenvolveu uma área específica só para isso pode passar também outro caso interessante de long tail que a gente tinha até falado da parte de pesca é um site que tem um monte de fotos enviadas pelos usuários de pesca de equipamento deles e ele no meio coloca produtos relacionados obviamente a pesca a parte dele também com uma com uma busca de produtos o smart head personalizável então o smart head que ele é comportamental mas é que ele aí alterou totalmente o visual e fez com isso com que também tivessem produtos relacionados a área que ele trabalhava quer dizer com veículos vamos lá algumas dicas então que acho que é a parte mais importante é ótimo você é importante você colocar os seus comentários você abrir espaço para as pessoas e principalmente trabalhar na criação da sua identidade para que você seja conhecido e reconhecido como um formador de opinião também é muito importante que você participe em fóruns se divulgue quer dizer não é só o trabalho de como ganhar dinheiro mas também o trabalho de como é que eu vou atrair mais gente para o meu blog isso daí na verdade é onde está a parte mais pesada como é que eu vou atrair gente é sempre muito perigoso uma estratégia que depende única e exclusivamente de busca natural se acontece alguma mudança no algoritmo do google do yahoo você de uma hora para outra pode ter perdido todo o seu público uma dica simples de seo mas importante o título do seu post tem que ser relacionado ao tema isso aí ajuda muito para que você seja bem indexado você precisa também ter certeza de que seu site seu blog ele é bem crawliável quer dizer que os robôs acessam e indexam bem o seu site sempre trabalhem com redes sociais gente rede social vai cada vez mais ocupar o espaço que existe em busca ao invés da gente confiar numa empresa para dizer aquilo que é interessante as pessoas estão cada vez mais ouvindo o que os amigos ou os formadores de opinião dizem então trabalhem bem com redes sociais evitem a todo custo copiar conteúdo isso daí a longo prazo é desastroso e vai fazer com que vocês não só não gerem não tenham visitas mas que sejam penalizados por isso então copiar produto copiar conteúdo é a pior estratégia para um início para um início de trabalho possível leia atentamente a central de webmaster e use e abuse também das ferramentas disponibilizadas pelo google elas facilitam e auxiliam muito que vocês façam as análises que a gente tinha comentado no início da apresentação considerações finais isso daí a gente já ouviu algumas vezes aqui na área de blogs mas é conhecimento também de uma boa parte das pessoas o sucesso depende do conteúdo é através do conteúdo que vocês vão conseguir cativar os leitores os usuários é através do conteúdo bem organizado que vocês vão conseguir atrair as pessoas via busca natural então é do conteúdo que começa a base de todo bom trabalho através disso o dinheiro vem quer dizer se vocês tem um bom conteúdo e vocês trabalham de acordo com o que no caso de mercado sócio a gente explica diz o que deve ser feito o dinheiro é consequência desse bom trabalho e o topo a coisa mais importante é respeitar o usuário se vocês fazem um trabalho buscando trazer muita gente mas respeitando esses usuários você pode ter certeza que eles vão e ficarão no blog de vocês eu acho que o objetivo de todo mundo não é ficar dependendo de busca natural e sim ter realmente uma legião de seguidores leitores fãs seja lá o que for ainda temos tempo para perguntas alguém quer fazer alguma pergunta mesmo não tendo tempo para perguntas a gente vai continuar aqui vocês podem falar com a gente a questão dos cookies se o cookie for outro site acessa beleza cria outro cookie a metade do mês fica para o nosso e a metade fica para o deles não um cookie sobrescreve o outro ou seja vamos supor que você tem um blog eu também a pessoa leu o meu conteúdo clicou acabou não fazendo compra dois dias depois ela acessou o seu clicou e efetivamente fez a compra o resultado vai para você não tem uma divisão de metade do lead não é 100% para a última pessoa duas perguntas a primeira você mostrou aí um xml que tem os dados dos produtos do mercado livre e o mercado livre tem leilão também esses dados do xml são atualizados dinamicamente com aquele valor que está lá dos leis do leilão sim o xml é atualizado em tempo real mas nós não recomendamos trabalhar muito com leilão porque com leilão ele vai ficar visitando vai ficar clicando no teu blog mas não necessariamente ele vai gerar uma comissão de venda para você não necessariamente ele vai gerar um cadastro para você então o ideal é trabalhar com o produto de compre já preço fixo e você falou que em alguns casos ele mostra os produtos mais buscados eu tenho como acessar esses dados via alguma API quais produtos são mais buscados ou mais vendidos no mercado livre tem isso daí no próprio xml é um filtro peraí que o emerson vai dar a resposta exata mas se não me falha a memória isso daí já é um dos filtros dos xml esse aqui é o emerson oi você pode fazer esse tipo de filtro pelo próprio xml ou se você está fazendo a busca por url também pode colocar o filtro na url por exemplo eu posso pedir sei lá celulares mais vendidos ou livros mais vendidos pode seleciona a categoria e depois coloca o filtro dos mais vendidos no final entendi gente a gente precisa terminar por causa do momento telefônica mas todos nós estaremos aqui se vocês tiverem dúvidas se quiserem fazer algum comentário por favor obrigado a todos até mais tchau